Eu estou aqui com o John Erick, ele que irá conduzir a partida entre Kijin e Garaci, partida válida pelo Campeonato Baiano Feminino. John Erick, eu queria que você falasse da expectativa para essa partida e que você fizesse uma avaliação da arbitragem no Campeonato Baiano 2018. Saudações aos amigos que estão nos acompanhando, os telespectadores. Uma expectativa muito boa para um jogo, um jogo decisivo para as duas equipes. Ambas buscam a vitória para se manter em viva aí na busca para a classificação para a próxima fase do Campeonato Baiano Futebol Feminino. E um campeonato até, de certa forma, a Federação Baiana tem buscado sempre manter vivo e fazer com que continue nessa crescente com o futebol feminino na Bahia. Algo que é um desejo também da FIFA, que vem para a CBF, para as federações, para as nossas ligas. E que a Dinaldo Rodrigues, presidente da federação, tem muito bem se pautado nessa questão e sempre tem conduzido muito bem. Cada ano, sempre o futebol feminino tem crescido cada vez mais. Kijing, por sinal, é o segundo ano participando. Outras seleções da região se movimentando para retornar para a movimentação, que é o caso das informações que tem quanto a Canudos, Montessanta, Teuco e Zacunha, que infelizmente esse ano não participou, mas a gente crê no seu retorno. Enfim, o futebol feminino tem crescido cada vez mais, principalmente na nossa Bahia, com as iniciativas da Federação Baiana de Futebol. É isso aí, John Eric. A gente espera um bom jogo. E o que é que você deseja para essa partida de hoje à tarde aqui em Kijing? A gente espera um jogo pegado. De certa forma, as meninas aí vão querer correr para buscar o resultado. Mas a gente conhece, já tem um certo domínio e experiência para isso com os colegas aqui, com a Jurema, com o Dilso de Kinkas, para conduzir com tranquilidade o jogo. A gente já conhece aqui a hospitalidade da querida comunidade de Kijing. Assim como os meninos que estão vindo aí para atuar pela equipe de Elacic. Conheço muito bem o extracampo e os seus dirigentes que são competentes. E busco cada um buscando o seu espaço na medida possível. Aquela defesa por cada um defender pela sua camisa, que faz parte. E a gente está aí para fazer com que o resultado do jogo seja legitimado na legalidade possível.